Fala galera, beleza? Aqui tem um outro véio no canal do Rabugento, tá vendo? Olha só, porque ele tá de boca cheia, então eu resolvi fazer a introdução no canal dele. Pegou? Pegou? E a gente tá aqui no The House, que é uma hamburgueria com jogos, legal galera? E aqui a gente já tá tomando um choppinho com uma batatinha e é a terceira parte do Boteco Nerd sobre os 10 anos de Marvel no cinema. Danilo, do canal Os Mestres do Universo, e eu, o quadreiro véio do canal, o quadreiro véio, tem essa relevância. E continuando, a gente falou da primeira fase lá no meu canal, Os Mestres do Universo, segunda fase no canal do Alan, e agora a gente vai falar sobre a terceira fase do Universo Marvel nos cinemas. E a gente começa com Guerra Civil, Capital América Guerra Civil, o filme de 2016 que inicia essa fase 3 do Universo Cinematográfico da Marvel. É um filme muito bom, eu gosto, mas que poderia ter entregado muito mais, né? Eu acho um bom filme, eu acho o Guerra Civil, ele tem, o problema é o tom do Guerra Civil, ele começa num tom, aí ele tem a luta do, a batalha no aeroporto, que é o ponto alto, talvez de todo o universo do Marvel até agora. Tá todo mundo lutando, aquela luta, aquele homem-flamiga, aquele homem-aranha, brincando, ah, aquele filme muito antigo, sabe? Aquelas piadinhas, aquelas coisas divertidas. E aí termina num tom meio sombrio, né? Que eles derrubam o marco de combate. Sim. Depois que ele morreu, aí o tom do filme muda completamente. Aí viram os irmãos russos. Aí viram os irmãos russos, exatamente. Boa, boa. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco no Guerra Civil, sabe? Ele tem um tom areático, ele luta, não sei o que ela... Dá pra você assistir um filme dessa parte, aí você para e já passa pro Doutor Estranho, não precisa nem ver o final. Muda muito, né? Muda muito. Passa a ser um drama, quase, né? Muda muito, é pesado. Aquela coisa do realmente ferro descobrir que os pais dele foram mortos pelo funk... Cara, mas eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui. Pra mim, é um dos melhores vilões, assim. O quem? O Barão Zemo? O Barão Zemo. Eu acho, cara. O plano dele, pra mim, é melhor do que o do Lex Luthor naquele filme Batman vs Superman. Meu, o cara conseguiu quebrar os Vingadores, velho. Meu filho de sete anos faz um plano melhor que o do Lex Luthor em Batman vs Superman. É, tá, tem esse lá. Não, se eu concordo. Não, não tem como negar, não vou negar isso. Meu Deus do céu, eu amo esse filme. Eu adoro aquele filme, mas aquele plano do Lex Luthor... Pelo amor de Deus. Mas, cara, eu adorei o plano, eu gostei desse lance dele ir lá na minúcia, esse lance de uma vida dedicada a se vingar, puta merda. Mas, cara, eu gosto dessas coisas. É que aquele não é o Barão Zemo. É, ele não é o que a gente conhece nos quadrinhos, não é. Por isso é outro nome. Ele tem motivação, isso é legal. Não, eu acho ainda que é um... não é... A motivação é que, ah, mataram minha família e eu vou acabar com o Brigador. Então, mas que motivação? Eu sou mais a motivação do, sei lá, do Abominável lá no primeiro Hulk. Qual que era, nem lembro. Não, eu, tipo, ninguém pode ser melhor do que eu. É, eu gosto de motivação insana. A motivação dele é insana, eu gosto de motivação insana. O cara é foda, o cara é grande, o cara é foda, tem que ser mais grande e mais forte que ele. Eu gosto disso. Eu gosto disso, gosto também da motivação do Abutre, no Homem de Cara, a gente volta lá. Sim, é o que mais. Não, é a motivação mais humana. É, mais humana. É a mais humana de todas. Então, mas eu acho um bom filme que ele, o que que ele, a gente falou nas outras partes, do que ele, o filme, traz para o futuro. Sim. O que que Guerra Civil trouxe para o futuro? Nada. Para mim, nada. Não, eu acho que trouxe uma única coisa que foi tirar o Capitão América do centro. Ah, boa, boa. Que ele não era mais o líder. É, a gente não, nos próximos filmes não teve mais Capitão América. Tirando a piadinha última do Homem-Aranha, não tem mais Capitão América. E apresenta o Pantera Negra. Pantera, apresenta o, entra o Homem-Aranha aqui até então. Cara, como foi comemorado, hein? Sem lembrar aqui fora, fora do filme, como foi comemorado esse acordo. O dia que, eu lembro até hoje, o dia que saiu o anúncio, se eu não me engano, o anúncio saiu entre a era de Ultron e Homem-Formiga. Foi mais ou menos um ano antes, mais ou menos. Ele já estava filmando o Guerra Civil, né? Já estava filmando. O roteiro para poder introduzir o Homem-Aranha ali. E que introdução legal. E a forma que eles colocam a frase, grandes poderes, grandes responsabilidades, de uma forma meio... Mascarada ali, eu achei super legal. Eu gosto, eu gosto do que eu vejo. Eu acho que também a escolha do Tom Holland como Homem-Aranha é a perfeita. Em cima, em cima. Eu sempre falei que eu queria ver um moleque de 15 anos. Exato. O Tom Holland não tem 15 anos, tem 18, 19. Mas tem cara. Mas tem cara de moleque, não é? Eu acho que ele tem 21, se eu não me engano. Ele é um pouquinho mais velho. Mas quando ele gravou, ele tinha isso. É, ele tinha isso. E ele tem cara, né? Então, enquanto os outros Homem-Aranha eram 30 anos, 29 anos. Ele é ginasta também, ele faz as tripulias. Isso é legal. Eu gostei muito do que eu vi. Eu achei que o Homem-Aranha é o meu herói. E é engraçado que é um Homem-Aranha que encaixa nesse universo. Não mais que ele seja diferente do Homem-Aranha que está acostumado, não é o Homem-Aranha dos quadrinhos. Mas é o Homem-Aranha que cabe nesse universo. Ele só para construir. E não tinha como ele ser. A piada da tia meia, não. Funciona toda ali. Funciona muito bem. Vai rejuvenescendo ela a cada filme. Daqui a pouco ela vai beber uma criança, sei lá. Aí, alimentando ainda o universo cinematográfico, vamos introduzir um personagem novo. Vamos introduzir o Doutor Estranho. Exatamente. E aí, esse é o filme para mim mais diferente da Marcos. Eu adoro esse filme. Cara, muita gente odeia. Coloca o universo místico, coloca essa coisa muito diferente. Filosófico. Eu gosto pra caramba. Eu acho fraco. Eu acho muito fraco esse filme. Muito fraco, muito fraco. Eu acho que... Eu já estava pensando. É um daqueles filmes que eu não tenho vontade de rever. Nossa, eu já vi quatro vezes no cinema. É aquela história muito básica. Ok, é a historinha dos quadrinhos, é a historinha dos outros personagens. Mas podia colocar uma apimentadinha, dar uma temperadinha, fazer uma coisa diferente. Eu acho que o roteiro realmente podia ser um pouco mais legal. O que eu gosto muito desse filme é a parte visual. E eles foram muito fiel. Mas isso não tem que tirar. Quando deu 15 minutos de filme, eu falei assim, meu ingresso tá pago, posso ir embora agora que eu já tô feliz. O visual é sensacional. Porque é a hora que ele voa entre os planos. Aquilo é tanto o psicodelismo dos anos 70, me lembrou tanto... Cara, me fugiu o nome dele agora. Do cara que escrevia nessa época. Meu dítico. É, do dítico. E mais um outro cara que era junto com ele. J.M. Demáteis. Demáteis. Um negócio assim. Mas Demáteis é mais recente. Ah, é? É. Tem certeza? Sim, anos 80. E o legal dele é que ele usava muitas cores pra mostrar as questões de... Sim, era psicodérico. Porque é herdeiro dos anos 70, né? Que era tudo out of power. E mesmo numa época em que ele ia contra a maré, né? Exato. E nos anos 80 era tudo muito mais sombrio, mais dark, Demolidor, Batman e tudo mais. E eles conseguem representar isso muito bem no filme. Muito bem. Eu também não acho o filme tão mais nominal, não. Não, é que eu amo, né? Não, mas a parte visual é incrível. Sim. A história, com muita minha boca. O vilão, você nem lembra quem é. Não, o vilão, você... Não, você não lembra quem é o vilão. Você não lembra nem da carequinha lá que ajuda ele. Se eu não falasse, você não ia lembrar da carequinha. Cara, eu amo aquela atriz, mas realmente ela como personagem faltou. A única coisa que você lembra é o que ele faz com o Dormann 1 no final, porque é engraçado. Não é engraçado, não é legal. É sagaz, né? É sagaz. O mundo dando aquela distrocida é legal. Sim, sim. Exualmente é, mas eu acho um filme fraco. Outro filme que esse é o que mais me decepcionou no universo da Marvel, o Atenção da Galáxia 2. Sim. Eu fiquei bem chateado com esse filme. Esse filme me decepcionou. Eu fiquei muito chateado. E eu ainda ouvi gente dizer que é melhor do que o primeiro. É uma heresia. Não, não, não. É uma heresia. Ele foge do primeiro. Não, ele se perde no próprio humor. Ele quer forçar a gente. As piadas são forçadas. Não tem uma piada de verdade. Não, não. São todas piadas forçadas. São piadas. Não é situacional. A trilha do primeiro filme é orgânica. Nesse também fica forçada. Fica. Tanto que eu não lembro direito a trilha do segundo, do primeiro, do Dremio, Dremio. E eles querem forçar, sabe? Mas eles colocam uma música muito alta. E também o James Gunn tentou inventar e enfiou muito personagem. Sim. Tem muito personagem. Aquela solução da música para destruir as naves eu não gostei. Não tem o nome assim que ele usa lá. Eu não lembro. Tem música? Tem, ele põe a música para poder destruir um monte de naves. Ah, sim, 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 sim. E é justo uma música da Terra. Então, eu não sei. Esse me desculpa. E eu vou dizer para você que por algum motivo isso me lembra algum episódio de Star Trek. Sim. Não sei qual. Mas lembra visualmente bastante ainda. Lembra. E é interessante também o seguinte. A única coisa que eu gostei muito é de ver o planeta. O Ego. Na hora que eu vi o Ego. A hora que o Ego apareceu eu falei, caramba. Eu gostei porque é o Jack Kirby. Não, é exatamente o desenho de Jack Kirby. Então, isso é legal. Uma coisa legal é que o Kurt Russell naquela cena inicial, aquilo não é computação gráfica. É? Aquilo é maquiagem. É maquiagem? É maquiagem. Eu pensei que era o mesmo que usaram no Homem de Ferro. Não, aquilo é maquiagem. Usaram um monte de maquiagem dele, deixaram o cara novo. Mas é muito, né? Porque é muito real. Aquilo ficou muito legal. Sim, aquilo ficou muito legal. Aquilo é legal. Eu gosto desse... Mas eu não gostei do monte de personagem. Aí tem o personagem do Stallone. Que, ok, é bom fazer uma aplicação. É referência, é referência, é referência, é referência, é referência, é referência. Sim. E tem oito cenas pós-crédito. Tem muita mensagem pra ser passada num filme só. É a mensagem de paternidade do Peter Quill. E no final das contas, ele não acrescenta nada no universo. Não. Exato. Porque o primeiro ainda introduz uma pedra, ainda coloca a Thanos com o rosto e o segundo nada. Mas a minha teoria é de que esses três filmes de 2017 foram pra isso. Foram pra não acrescentar nada. Enche a linguiça. Exatamente. É ó, 2018 é o ano que as coisas vão acontecer. 2017, senta lá e curte. Entendeu? Mas tem o Ragnarok. Que não acrescentou nada pro universo Marvel também. Ragnarok é 2017, é. Não, mas não acrescentou nada. O que aconteceu em Ragnarok? Não, mas peraí. Antes do Ragnarok tem o Homem Aranha. 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 Porque é o mais super-herói, é o mais de quadrinhos, é o mais, o Homem Aranha sentado lá em cima, olhando as coisas, esperando alguma coisa acontecer. Isso é muito Homem Aranha. Isso é mesmo, isso é mesmo. É muito Homem Aranha. Procurando o óleo dele. Cara, aquilo foi muito legal. Ele é moleque, ele faz cagada. Ele é isso. Legal. O jeito que ele combate, as piadas dele. Cara, tava muito legal. E assim, as referências, né? Quer dizer, nenhum personagem tava certo, digamos assim, né? É, nem precisava. Não precisava nem andando, mas é engraçado isso, eu gostei disso. Sim. E cara, que vilão, hein? Eu gostei muito do Homem Aranha. Que vilão, que vilão. Um dos melhores vilões do universo da Marvel, com certeza. O que não é uma missão muito difícil. Não, não. Mas é um dos melhores vilões. Eu gosto do jeito que foi representada a armadura, né? Que se colocaram uma armadura, né? É um personagem tão ósseo nos quadrinhos e ele é tão legal no filme. Eu só, não, eu gostava dele nos quadrinhos. Eu gostava, eu achei ele muito oposto. Ainda assim eu gostava, eu não vou relatar. Eu gostava dele ser carcunda, assim. Sim, sim. Então isso é uma coisa que me incomodou, ele usar máscara. Ok, entendo, é computação grávida. Eu vou fazer ele voar, tem que tampar a cara dele. Mas eu achava tão legal que os quadrinhos, é, carecão, assim. Mas pelo menos eles mantiveram aquela pelagem no pescoço que já foi... Mas por exemplo, uma das cenas mais fortes do filme é aquela cena que ele tá levando os dois no baile. Aquilo é muito legal. Aquele diálogo... E a filha dele começa a conversar e ele começa a olhar no retrovisor. O que é bom demais. Acende uma luzinha, né? E aí depois ele manda ela sair e já manda na lata dele. Aquilo é legal, é o elo dos personagens, é o elo dos atores, é o elo dos textos. Aquilo é legal. Aquilo é muito bom. Tem a melhor comédia do ano. A melhor comédia. A melhor comédia do ano. A melhor comédia do ano. A melhor comédia de super-heróis desde Deadpool. Que delícia. É. Cara, não chega perto do Deadpool, mas é... A melhor desde Deadpool, né? Não precisa de melhor que Deadpool. É que não, eu vou dizer, eu vou dizer pra você. É que são diferentes. Eu acho que não dá pra gente até nem comparar muito o humor. Um é um humor adulto, escrachado, e outro é um humor divertidão, bobo. Pastelão mesmo, né? Pastelão. Mas eu coloco os dois no nível, em termos de risada, eu rito os dois. Não, e do começo ao fim. É. Naquela hora que ele tá na corrente, não, peraí, 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 pra fazer uma volta. Cara, aquilo é demais. Não, e outra coisa, em Thor Ragnarok tem uma parada, que é aquela luta inicial do Thor com o... esqueci o nome do vilão lá. Ah, meu, aquilo é demais. Aquilo é fenomenal. E a trilha aí, ele girando o martelo pra defender. Cara, aquilo é demais. Coleram a música certinha, porque aquela música do Led Zeppelin, do Thanos, é fenomenal. Nossa, cara. É sensacional. Então a gente tem realmente ali um filme muito bom. Influências do primeiro. Tanto que no final, a batalha também é com essa música tocando. E o pastelão é tão assumido, que mesmo aquela cena mais pastelão de todas, quando ele joga a bola, a pedra na parede, que volta na cabeça dele, ele cai e levanta, cê ri. Não te incomoda. É assumido. Três patetas na hora. O Hulk tá legal. Tá legal. Aproveitar muito bem o Hulk, e fiel, o Hulk seria aquilo mesmo. Eu fiquei triste que a gente não viu o planeta Hulk. É. Sim. Mas eles não vão fazer isso. Não. Óbvio que não vão. Mas seria muito legal se eles pegassem e fizessem um filme anterior dirigido pelo Marvel. O Hulk, quando ele chegou lá. Vai ser legal. Do Hulk chegando lá, né? Do Hulk chegando e como é que foi tudo aquilo ali. Várias batalhas dele. Isso. Seria muito legal se eles pegassem. Seria muito legal. Podia fazer um spin-off daqueles que eles fazem de 10 minutos. Um curta de 10, 5 minutos. Eu achei interessante a forma que eles introduziram o Grão Mestre, né? Como é que eles vão fazer. Porque ele vai acabar encontrando o irmão em algum momento no filme, acho que não é possível, né? É. Mas é um personagem que eu já não gosto. Eu gosto dele, cara. Eu gosto do Grão Mestre. Ele é meio... Eu gosto do jeito que foi feito. Eu queria ver como é que seria a interação dele com o colecionador. Quer dizer, que são dois personagens muito parecidos, inclusive fisicamente. Que vão acabar sem se encontrando. Vão acabar sem se encontrando. Será? Ah, eu acho que vão. Será que não? Será que não deram um fim no colecionador na cena pós-crédito? É. Eu acho que vai aparecer em algum momento. Nem que seja pós-crédito. Nem que seja 5 minutinhos no final. Os dois vão estar conversando. É, né? É, então. Sei lá. Mas é um filme que consegue divertir, mas que não acrescenta nada para o universo. Não. Talvez a única coisa que ele acrescente é aquela cena que a... Será o final da nave chegando? Não. Tem a cena da Rela. Aquela fala que a Manaus está lá falsa. Tem a cena que a gente sabe que o Loki acabou pegando o Tesseract para levar. Que ele passa para ele para o Tesseract. E o filme resolveu essas coisas. Sim. E de uma forma tão inteligente. Pronto, tá aí. É fake. Essa menina aqui é fake. Não vale. E colocou uma teoria que eu não concordo com ela. De que a chama eterna seria a pedra da alma. Já que ela ressuscita morta. Pra mim não tem nada a ver. Acho ridículo. Mas é uma teoria que tem muita gente acreditando nisso. Mas o povo inventa um monte de teoria. Exato. Tem mil teorias aí. Como que é? O Necklace lá? Ah não. O reator do Tony Stark. Cara, essa é a pior de todos os teoriais pra mim. Ridículo. Não. A melhor é o Tony Stark. A melhor é a minha que está em Wakanda e ponto não. Já caiu por terra também. Não caiu não. Caiu. Sem chance. De repente pode estar no meio do meteoro que caiu. Então. É o que ele acha. Falando em Wakanda. Falando em Wakanda. Exato. Falando em Wakanda. Agora o grande sucesso da Marvel. Que eu acho que nem ele esperava um sucesso tão grande. Nem ele. Com certeza. Com certeza. Que é um personagem pequeno como é o Homem-Formiga e como é o Doutor Estranho. Mas que o filme é fenomenal. Cara, pra mim são dois fatores. Primeiro a expectativa baixa. A minha, pelo menos, era baixíssima. Não esperava nada. Não esperava nada. E o segundo filme ser muito bom. São duas coisas legais. Sim. Mas as cenas de luta são bem legais. As cenas de luta foram feitas. A única que eu não gosto é a queda ainda. É a queda dos dois ali. Eu não gosto. O resto eu gostei. Inclusive a resolução final. O lance dele jogar uma espada pra cima e pegar e acertar o cara na hora do finalzinho. Porque se fosse dois segundos depois não ia penetrar, né? Quer dizer. Sim. Eu achei que foi muito inteligente. O filme é muito bom. A presença. Que eu mais gosto que a Shuri. Eu adoro a Shuri. Que é o Tony Stark da próxima geração. Sem dúvida nenhuma. E ela é divertida. Ela é inocente. Carismática. Carismática. Ela rouba a cena quando ela aparece. Se ela aparece, já era ela. O filme é muito legal. O Pantera Negra, eu acho, ele conseguiu conquistar o público de uma maneira que a gente não esperava. Eu acho que a simplicidade do filme ajudou muito. Exatamente. Ele não enfeita, ele não inventa muito. É agonha com açúcar. Sim. Sabe? O Pantera Negra, o ator que faz Pantera Negra é carismático. Chadwick Boseman. Todos eles são, né? Todos. O vilão é muito bom. Sim, o vilão é bom. Nossa. O vilão que morre é melhor, mas o vilão é bom. Na verdade os dois morrem, né? A Marvel consegue matar dois bons vilões e um filme só. Ela não faz vilão bom. Quando ela faz, ela mata dois não só. Eu lamentei mais o Garra Sônica. Eu também. Muito mais. O Mbaku, que faz o... O Mbaku. Cara, que demais aquele personagem. Muito legal. Que personagem. Ele vai estar, ele vai estar. Ele vai estar. Ele vai estar. Legal. Talvez faça uma ponta. Ele é parecido. Vamos lutar, todo mundo. É, vamos. Mas tem uma invasão em Wakanda e ele. Agora ele já se uniu, né? Mas eu acho que... Vamos ver a influência que vai ter nos próximos filmes da Marvel. O sucesso de Pantera Negra. Sim. O que o Pantera Negra vai causar nos próximos filmes? Assim como o Guardiões da Galáxia causou. E eu acho que ele vai ser um dos líderes dos Vingadores na fase 4. Vai ser bacana. Eu acho que o Pantera Negra vai começar a assumir esse manto. Porque tem tudo pro... Então, vamos. Mas como é que ele vai se ausentar? Vamos para a fase 4. Vamos. Vingadores ainda é fase 3. É? Vingadores, guerra infinita. É o último da fase 3? Na verdade, o último da fase 3 é Vingadores 4. Vingadores 4 é o último da fase 3. Ah, então ainda tem... Capitão Marvel. Mas como é filme que não saiu, vai ser só especulação. Entendi. Então antes vem o... Vem o Vingadores e agora ele é mesmo. Então vamos especular. Vamos. Sim. Que é o próximo, é o que a gente gosta de fazer. Primeiro Capitão América já disse que o contrato dele vence. Exatamente. É, já estava vencido antes. Ele deu uma... Coisa que eu acho uma burrada na carreira dele. Eu também. Ele falou que não quer ser ator mais, né? Nem diretor, nada. É, ele está parando de vez. Não é só ele. Ah, encheu rápido. Não quer saber. Foi a entrevista que ele deu. Foi a entrevista que ele deu. Pode não precisar fazer mais nada na real da vida. É, provavelmente. Ele não precisa. Tem que fazer cosplay de Capitão América e ele vai ficar rico. Eu não sabia disso, eu não sabia. Isso é interessante. É, ele resolveu parar. Parar. Acontece. Só colocando um adendo. Lembra do Rick Moranis? Lembro. Rick Moranis fez isso. É, né? Rick Moranis chegou um ponto na carreira dele, a mulher dele morreu e falou, não, vou cuidar dos filhos, não trabalhou mais assim. Não trabalhou mais. Interessante. Foi depois que ele deu uma decisão super corajosa, né? Total. Porque esses caras ganham muito dinheiro. Por exemplo, o Sean Conner aposentou de velho. Sim. Ele falou, não vou mais trabalhar, mas depois de velho. Sim. Esses caras se aposentaram mal. O Chris Evans é super novo. O cara deve ter 40 anos, 45, normal. Cara, de repente ele se arrepende e volta, mas eu lembro que ele deu essa entrevista e falou que iria parar de fazer isso. É, mas eu acho que a partir do momento que ele decidir encerrar com a Marvel, a Marvel vai dar um fim nele. Aí não tem como ele voltar. Não. O Capitão morre. Eu acredito que os dois morram. O Homem de Ferro e o Capitão América morrem. Eu adoraria, mas eu acho que um morre primeiro. Não, eu também acho. São dois filhos. São dois filhos. Eu acho que o Homem de Ferro morre não pode. Eu só fico com medo porque eu acho que vão fazer um Jesus Cristo Tony Stark. Aí é bravo. Ele vai ser o cara que vai chegar em algum momento pra salvar. Ah, ele tá de braços abertos. Ele vai fazer o sacrifício final. Exatamente. Eu não gosto disso. Ele não gosta. E além de eu não gostar, é uma repetição do Vingadores 1. Exato. Porque no Vingadores 1 ele faz o sacrifício, que ele acaba não morrendo, mas ele também faz o sacrifício. Sem dúvida. De novo ele vai fazer o sacrifício. Pensando monetariamente pra Marvel é uma boa porque o salário dele é 50% do filme. Exatamente. Exatamente. E ele ainda taca fogo porque aumentou o salário dos outros, né? Eles vão ganhar pra caralho e os outros também vão ter que ganhar. Sim. Ele ainda fez isso, né? Filho da mãe. E a gente tem um... Eu acho que o Vingadores Guerra Infinita, a Marvel Disney que é o maior crossover da história, dos cinemas e tudo mais. Que provavelmente é verdade. Provavelmente é. Realmente é. Eles não estão sendo modestos não. Eles estão assumindo realmente o que é verdade. Sim. Mas eu acho que o Vingadores Guerra Infinita tem tanto pra ser bom que se for ruim vai ser tão ruim. É. Ele precisa ser muito bom. Exatamente. Eu acho que o problema é o Thanos. Sim. Pelo que eu li em algum lugar numa entrevista foi falado que esse é o filme do Thanos e que o próximo é o filme dos Vingadores. Não. Então era isso que eu ia falar. Tem que ser. Sim. Exatamente. Esse Vingadores tem que ter escrito Vingadores. Não tinha que ser Vingadores Guerra Infinita. Não tinha que ser Vingadores Guerra Infinita. Tinha que ser Thanos Guerra Infinita. Vingadores Thanos. Ascensão de Thanos. É. Eu falo assim. Thanos Guerra Infinita. Porque faz falta um vilão bom. Sim. Se o Thanos for um vilão meia-boca. Aí já era. Aí quebra tudo. A gente vai ter um problema. O Thanos dele não usar Elmo. Ele já perdeu 70% da qualidade. Já. Tanto que no trailer aquela cena que provavelmente é um flashback dele com Elmo. Uma armadura. Meu. Por que tirar aquilo Marvel? Por que? O... Como que é o nome? O Chris Hemsworth. Como o Thor. Tirar pra mostrar a cara do ator bonitinho. Sim. Faz sentido. Mas é uma computação gráfica. Tanto isso é computação gráfica. E sem Elmo ele fica ridículo. Porque falaram que ele vai pra uma jornada espiritual. Eu não vou nem falar o que ele parece. Por isso que ele tá usando aquela toga. Ele não tá indo pra guerra. Eu não gosto disso. Sabe? Mas ele tem tudo pra ser um bom vilão. A questão é. Qual vai ser a motivação dele? É. Por que ele quer dominar o mundo? Tomara que seja só pra ele ser foda. Não, não. Ele vai ser a verdinha lá. Mas não vai fazer. Será que não vai fazer nenhuma ligação com a morte? Que há ela do Thor? Eu não queria. Eu espero que não. Mas faz sentido. Mas faria sentido. Sim. Faria sentido com os quadrinhos. Que ela fosse a Deus da morte. É. Aí o Thanos gosta dela. Mas sabe qual é o problema? O problema é que assim. Vamos supor. Thor Ragnarok aconteceu aqui na linha do tempo. Vingadores Guerra Infinita aconteceu aqui. Sei lá. Um ano depois. Em um ano o Thanos se apaixonou tanto pela Hela assim. Uma coisa que ele tava tentando fazer lá em 2012. Que a Hela não aparecia. Tava presa. Eu acho que o que ele quer vai ser a destruição. Ele quer matar e pronto. Eu acho que não é a destruição. Eu acho que o que ele quer é ser o ser mais poderoso do universo. E eu acho uma motivação assim foda. Não. É uma puta motivação. Eu quero ser o ser mais poderoso do universo. Eu quero dominar tudo. Eu quero mandar tudo. Ponto. Ele não precisa ser mais que isso. Você me lembra o Crona né? É. Me lembra o Crona. E seria muito legal se ele fosse isso. Pronto. Eu quero ser. Aquela cena que a Gamora fala no trailer. Que com o estalar de dedos ele pode ser metade do universo. Meu. É foda. 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 Nossa. Aquilo é lindo. Aquilo é lindo. É muito legal. Eu espero muito do filme. E esse é um grande problema. É. Expectativa é um grande problema. Expectativa é uma merda. Já tô com o ingresso comprado. Uhum. Sim. Vamos que vamos. É isso aí. Então é isso. Gostaram? Deixa aquela curtida. Se você não viu os outros vídeos ainda. Passa lá. A parte 1 tá no canal do Danilo. A parte 2 tá no meu. A parte 3 você acabou de ver aqui. Né? No canal do Robo Gento. E eu acho que é isso né? É isso. A fase 4 não termina com Vingadores. Como a gente falou. Termina lá em Capitão Marvel. A fase 3 né? E aí começa a fase 4. Capitão Marvel vai trazer o Ron de volta. É. Parece que... Porque é os Kree né? É os Kree. Isso é interessante. Porque é o primeiro vilão que volta. Sim. É porque Capitão Marvel vai passar nos anos 90 se não me engano. Isso. Já falaram aqui mas não é muito interessante. Não é mais. Não é mais. Parece que tem vários momentos né? Porque vai ter o Paul Rudd né? Vai ter a Fomiga. Vai ter o Capitão América. Vai. Mas eu acho que o filme pode ser passado. E tem o Clark Gregg fazendo de novo a gente cansa. Sim. Então tem vários momentos ali que vai ter uma coisa de Vingadores também que a gente não falou. É verdade. É próximo depois. Depois de Vingadores. Sim, sim. Mas ele ainda tá nessa fase. Ainda tá na fase 4? Na fase 3. É. Vai falar rápido dele. O que que vocês esperam? Ah caralho. Eu vou rir muito eu acho. Eu tô ansioso pela Vespa. Eu tô ansioso pela Vespa. Eu tô ansioso pela Vespa. Eu acho assim. O trailer eu amei. Eu acho assim. É. É. O sucesso vai depender da participação dele no Guerra Infinita. Guerra Infinita. Destaque pra ele nas Guerras. Mas provavelmente vão dar porque a Marvel Express. E até agora não apareceu. Ela sabe que é o próximo. Ela sabe que as vezes apareceu a gente não viu. É. Ela sabe que é o próximo filme. Ela sabe que tem muito pra ganhar dinheiro no próximo filme. Ou ela pode ficar cansada né. Porque provavelmente com Pantera Negra e com Vingadores. Ela vai fazer pra mais de 2 bilhões tranquilamente aí. Ah vai 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 vai. Somando os dois. Somando os dois. Ah sim vai. 2 bilhões e meio aí. A Preventra Vingadores já foi recorde mundial. E eu. Minha aposta. É que Vingadores. Guerra Infinita não passa. Pantera Negra. Eu também acho que não teria. Eu acho que não passa. Eu acho que passa. Acho que não passa. Se passar é só porque o povo vai assistir pra ver o Pantera Negra em Guerra Infinita. É. Pode ser. Faz sentido. Pode ser. Mas continua sendo muito impressionante o dinheiro que. Ah sim sim. Pantera Negra fez. Eu vou pra ver a Shuri. Eu também. Boa. O que tiver lá. Eu vou pra ver o Anifobica. Eu vou pra ver o Thanos e pra me decepcionar. Ponto. É isso aí galera. Um bom pensamento. Galera. Obrigado. Deixa a tua curtida básica. Comenta aí embaixo. Eu. Eu me comprometo a responder. O resto da galera aqui nem tanto. Grande abraço. Até o próximo Boteco Nerd. Que será de Vingadores Guerra Infinita. Falou. Tchau. 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 Tchau.